Copa Sul-Americana O Ceará recebe o São Paulo pela Sul-Americana O Tricolor Paulista realizou o treino aberto Hoje à tarde no estádio do Presidente Vargas Com a presença de cerca de 500 torcedores Rivaldo Poupado do jogo com o Havaí Deve retornar ao time no lugar do Lucas Que está com a seleção Vamos ouvir o goleiro Rogério Senne Que falou da expectativa para este jogo Aqui é sempre duro, sempre complicado jogar Mas mesmo na vitória que nós tivemos aqui no Campeonato Brasileiro Talvez tenha sido o jogo mais sofrido Onde nós tivemos mais finalizações Contra a nossa meta Então a gente sabe O peso da torcida do Ceará É uma competição diferente Não é um campeonato tiro longo É um campeonato mata-mata E o time do Ceará é muito bom O time do Ceará é ofensivo Um time que tem muita força pelas laterais Muitas variantes na frente Jogador rápido pelo lado Centro-avante de área pelo outro Então é uma equipe muito boa Difícil de ser batido aqui E na direita também O Pires volta Deve ocupar Estava jogando bem Eu acho que o Rivaldo vai acabar estando como centro-avante Posso estar enganado Não vi treino, nada Mas como o Rivaldo vai jogar na frente Eu gosto do Rivaldo como segundo atacante Muito mais como meia Não, não tem outro jeito dele jogar O jeito dele jogar É dando calma Eu não consigo fazer isso até agora Não fez isso nem com Santa Cruz Não fez isso nunca Você tem uma dor particular Naquele jogo Eu adoro Santinha Não, mas você acha que ele não jogou naquele jogo? Eu acho que é um jogo Eu acho que quando o treinador coloca ele na casa dele Lugar que ele se sente mais confortável Ele dá uma baita moral E o cara não joga bem E quando o treinador não coloca Ele vai dar uma declaração daquelas pós-havaí Eu não gostei disso Não achei decente É o termo exato Agora Como o São Paulo deve precisar de contra-golpe O Dagoberto deve acabar saindo mais O Cícero vai jogar na meia Os três volantes lá O Calilso, o Denilson e o Wellington E o Rivaldo vai acabar ficando mais adiantado Não tem jeito Eu não sei se na área ou pelo lado Acredito que não é na área E o Rivaldo é um bom finalizador O São Paulo consegue criar E só pra Já que eu falei que o pessoal Pode ser bem aproveitado Eu gosto A gente fala muito dos times de São Paulo É outra partida entre Palmeiras e Vasco Vasco e Palmeiras no caso Começa pela Sul-Lamenicana Os dois times se enfrentam depois no final de semana Pelo Campeonato Brasileiro Aí voltou a jogar E o Vasco não tem interesse na Sul-Americana Tem interesse em tentar ganhar o Brasileiro Aliás, deve ser duro jogar esse campeonato Esse campeonato é uma beleza Pra quem não tá nele De ver o Flamengo tendo que Ter um esforço a mais Mesmo que poupa Vai poupar amanhã o Ronaldinho E o Vasco também O Vasco vai poupar o Eder Luiz O Felipe E o Alexsson É, mas tem a viagem Vai lá pro Ceará Esse era um campeonato Mas tem o Juninho Pernambucano Que fica com a vaga do Felipe É um campeonato do Sousa Que foi expulso É o campeonato Pra quem começa a desiludir Do campeonato brasileiro E começa a gostar do outro É igual perder a mulher É igual a Kermes Você começa olhando a mulher mais bonita Que é o brasileirão Aí você perde aquela mulher mais bonita Aí você Ih, agora a Sul-Americana É a mulher mais bonita da minha vida Aí senta e põe o outro lado Eu ia falar uma coisa Que agora vai ficar pesada Porque muitos de nós Somos os que sentamos pro outro lado Deixa eu aproveitar E fazer um negócio Que tem o Eden Pereta Que é de Florianópolis E você, por exemplo O Chico Sá Tá com tudo hoje Poetando debaixo do Juazeiro O Marcelo Rosa Pinto Falando de você aqui O Vitor tá meio murcho Ele entende de futebol Mas fica meio triste Entende de futebol? Não, disse ele aqui O Muricy tava brincando, gente Aliás, é... Lá vem Não, é sério Lá vem Eu faz essa mãozinha assim Que alguma coisa vai acontecer Não, cara Várias pessoas Uma lá no... A geografia Ela mata um pouco a mentira Quando você deslugar E o cara E o jeito do cara Tava no conjunto nacional ontem Na frente ali Na banca E o cara chegou Pô, o Vitor tá se achando agora O Muricy disse que ele entende de futebol Voltou na Sul-Americana A Sul-Americana É um prêmio pros fracassados Os times que querem O campeonato Ou querem a Libertadores Não conseguem Aí vamos na Sul-Americana Era um torneio obscuro Inútil e sem graça Até decidirem dar uma vaga Da Libertadores pro campeão E agora ficou interessante O Vasco Já tá na Libertadores Precisava O título em si não vale muito O que vale pro Vasco Tentar ganhar o Campeonato Brasileiro Coisa que é muito difícil Então o Vasco Laca abaixo eu Sendo uma presa O Vasco tem uma missão O Vasco tem uma missão O genial Que pode ser uma grande missão Ele é o último jogo com o Flamengo Por isso foi legal Colocar os clássicos No final Vamos saber se é no final do campeonato É Mas o Vasco tem uma missão Sensacional Que é Se o Flamengo Estiver precisando Daqueles pontinhos Na hora H Vai ser com o Vasco da Gama Ah isso é bacana Vou fazer uma outra elogia pra você Eu não né O Joaquim Carlos Mendes Vieira Eu não Por quê? Não porque Não fica corporativo Acho o quarteto perfeito Caminha numa sintonia agradável Sensacionais as metáforas do Chico Sá Seu posicionamento filosófico Sobre futebol Eu me divirto demais Diz ele aqui Aprendi ó Com esse aqui Foi na noite com esse homem aqui Que eu aprendi essas metáforas Você aprendeu cada coisa Na noite A Grécia faliu Tá falida Mas a filosofia grega não Então Gildoni De Torrinha Não seria muito mais interessante Ver o Neymar e Gans Jogando contra o Corinthians Do que nesse joguinho Meia boca da seleção contra a Alemanha Claro Eu acho o jogo do Corinthians e Santos Muito mais interessante Que o jogo de Brasil e Alemanha Claro Eu Aquela não tem só preferência Claro que é Muito bom E aí outras questões levantadas aqui A Paula Bizerra Se nós temos o melhor futebol do mundo Já não sei se é tanto assim Por que a seleção brasileira Não joga igual o Barcelona? Exemplo Com apenas um volante Vários meios E ataques Porque o Barcelona Está treinado no Barcelona É porque nós temos Ralf E eles têm Iniesta Só isso Não Eu acho que o principal motivo É que os jogadores do Barcelona Atuam assim desde os 13, 14, 15 E longe de idade na categoria de base Sobem atuando assim Jogam assim por 10, 15 anos Porque a seleção brasileira É um catadão de jogadores Que trabalha dois, três dias E vai para a primeira partida É impossível Aquela coisa que o Baguio fala Que é uma filosofia É um time da Espanha Mas a filosofia é holandesa Tem lá Van Cruyff Estamos jogando Desde o Cruyff Estamos 20 anos Estamos jogando Igual fosse o Barcelona A gente joga do mesmo jeito Desde o Cruyff Até hoje E aí tem aquela pergunta Aliás, que se repete aqui Vou fazer ela em nome do Marcelo de Castro Se perder a casa do Manucá Ele acha que a Alemanha ganha Tem muita gente aqui Perguntando também como fica Acho que a situação do Mano Menezes Não morre independente Não, ele deve, né? Por isso, né? E entra quem no lugar? Se cai um, tem que entrar alguém Eu acho que o Mano Menezes Só tem contra ele E pode ser o grande nó É a filosofia de jogo Eu acho que ele está sendo Bacana, ele está insistindo Com o Gans, com o Neymar Com a filosofia de jogo Que representa o pensamento Do que a gente queria Como futebol do Brasil Que é uma coisa que tem A gente que cita aqui também E quando ele continuar Com esse pensamento Eu acho que ele está inteiro Se ele pensar o contrário Por resultadozinho com a Alemanha Com a Copa América Aí eu acho que ele Ele vai se negar Ao que está no nosso imaginário Que é recuperar uma Um certo jeito de jogar bola Uma forma de jogar, é Futebol não existe O que existe é jogar bola Futebol é uma frustração também O que existe é jogar bola Jogo de bola Não existe futebol Existe jogo de bola Futebol é quando o negro botou um dinheiro E começou o futebol Claro que não O que existe é jogo de bola Se pensar no jogo de bola E não no futebol E não no profissionalismo Nós vamos ganhar esse negócio Igual pensam os meninos Aqui da Zona Norte Do Autônomos Futebol Clube Eles têm uma Uma coisa que é muito interessante Que é Que faz a diferença Entre esse futebol Que a gente vê aí De mercenário E eles têm uma Uma gestão Anarquista De uma Chamada Casa da Mafalda Aqui na Zona Norte E que Tá virando uma coisa séria Assim com Um milhão de times Todos pensando Da forma mais romântica De jogar bola Também Eles não querem ganhar Autônomos porque Quem tem CRT Não pode jogar Fundamental Fundamental Leandro é a mim Que trabalha comigo no blog É a Zagueiro Central do Autônomos Tá bom Fundamental É lógico Que bacana Bossa licença Bruno Rafael Galdino da Silva A partir de agora É o dono da cabeça do Marcos A Tatiana Fernandes Seviero Que é de Limeira No interior paulista A dona do livro A enquete dá 40% Para a Alemanha 42% para o Brasil E 18% Acreditam No empate Deu 110 Não, deu 100 Deu 100, Magrão Provocações a seguir Vou te dar o calculador Tá certo A culinarista Palmeirinha Que o Chico Aliás, fiz questão De lembrar agora a pouco Aqui O maquiador Lazinho Duas lendas E o nosso ensinamento De hoje É uma homenagem A Zagallo Que nesta data Completa bravos 80 anos Impossível contar A história do futebol brasileiro Sem mencionar o velho lobo A gente fica por aqui Juízo, torcida brasileira Obrigado pela companhia De Jorge Amado Olha aí Bem lembrante E até sábado Duas da tarde Torcedor do Ipiranga Fora Ricardo Teixeira Tchau, obrigado pela companhia Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto